Oi gente, tudo bem? Este vídeo, se vocês já estão acompanhando, ele é apenas um gabarito explicativo de alguns exercícios que eu deixei no meu blog. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Neste vídeo eu vou corrigir o exercício número 5, que fala sobre o predicado nominal e o predicativo do sujeito. Bom, a questão é assim, 5. O verbo de ligação é aquele que, sendo praticamente vazio de conteúdo, tem a função apenas de ligar um sujeito ao seu predicativo. Com base nessa informação, assinale as frases que apresentam verbos de ligação. Então, pra eu ter um verbo de ligação, eu preciso ter obrigatoriamente um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, na questão A, os pedestres andavam pelo calçadão. Pelo calçadão, logo após o verbo andavam, ele não é uma característica do sujeito, os pedestres, né? Porque, ó, os pedestres andavam pelo calçadão. Se eu grifar o verbo andavam e fizer a perguntinha pra achar o sujeito, quem andavam pelo calçadão? Os pedestres. Então, eles são, os pedestres aí, constituem o sujeito da oração. Andavam pelo calçadão? Tudo isso é predicado. Só que, neste caso, o verbo andar, ele não é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele é ação, ele é um verbo significativo, é andar mesmo pelo calçadão. Porque pelo calçadão é o lugar pelo qual eles andavam. Então, nesse caso, pelo calçadão não é característica do sujeito, os pedestres. E pra eu ter um verbo de ligação, obrigatoriamente, após ele, eu tenho que ter uma característica do sujeito. Senão, ele vai ser verbo intransitivo, verbo de ação, ok? Então, aí, nós não temos, na questão A, nós não temos um predicado nominal, nós temos um predicado verbal. E a palavra mais importante é um verbo de ação. Não tem predicativo. Na questão B, os pedestres andavam preocupados com a violência. Reparem agora que o sujeito, os pedestres, né, continua aí o sujeito de andavam, os pedestres andavam. Só que depois do verbo andar, eu tenho preocupados. Então, quer dizer que os pedestres estão preocupados com a violência. Reparem que preocupados aí, andavam preocupados, preocupados é a palavra mais importante do predicado. Então, nesse caso, é um predicado nominal. E andavam é um, desculpa, e preocupados é o predicativo do sujeito. Então, circulem esse preocupados e coloque aí, predicativo do sujeito, ok? Aí, nesse caso, andavam, vai ser um verbo de ligação. Na questão C, aquela moça virou freira, né? Então, reparem que eu tenho uma mudança de estado. Eu tenho uma moça que não era freira, ela virou freira, né? Então, os verbos de ligação, eu disse pra vocês que eles são praticamente vazios de conteúdo. Eles mostram apenas, eles ligam o sujeito ao seu predicativo. Então, a gente pede pro aluno conhecer os verbos de ligação, como verbo ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, andar, virar, transformar. Só que, não adianta decorar esses verbos. É importante que vocês saibam que logo após esses verbos, eu tenho que ter uma característica do sujeito, né? Então, após o verbo virar, tem que ter uma característica do sujeito. Após o verbo andar, tem que ter uma característica do sujeito. Então, quando eu falo, aquela moça virou freira, repare que houve uma mudança de estado, né? Então, freira é um novo estado dela. Então, aquela moça virou freira. Aquela moça agora é freira, né? Então, repare que é uma característica do sujeito aquela moça. Então, nesse caso, virou é um verbo de ligação, tá? Então, virou freira, predicado nominal, tá? Na questão seguinte, na D, o vento virou a canoa, né? Agora, não é mais. Quem é o sujeito de virou? É o vento. O vento praticou a ação de virar o quê? A canoa. Então, o virar agora não tem nada a ver com o verbo de ligação. Ele é um verbo nocional, um verbo significativo. Por quê? Virou de tombar, né? De virar a ação de virar. Então, nesse caso, é um verbo transitivo, é um predicado verbal, né? Porque quem vira, vira a aula. Virou o quê? Tombou o quê? A canoa, objeto direto. Então, virou a canoa, tudo isso é o predicado verbal. Bom, espero que vocês tenham entendido até agora. Eu, na sequência desse exercício, eu já vou explicar pra vocês o item 6. Finalizo aí. Eu espero que vocês tenham entendido e que os estudos estejam bem bacanas pra que vocês melhorem bastante nessa noção de análise sintática, né? Bom, até mais. Acompanhe o próximo vídeo. Beijos.